Olá meus queridos e amados irmãos, hoje é dia 29 de setembro e é uma alegria estar aqui com você partilhando esta novena preciosa que é a novena dos nove meses com Maria, a oração mais linda que a gente faz durante o ano todo é muito bom estar com Maria, sempre caminhar com ela iniciemos o dia 29 de setembro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva Lembrei-me da fisionomia de luz do anjo que anunciou a chegada de Jesus Era Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, anunciando também o milagre da vida de João Os anjos são os mensageiros de Deus Imagino a responsabilidade de um ser que tem a missão de transmitir a voz de Deus Fico pensando que muitas vezes somos nós os convocados pelo Senhor para dar testemunho e anunciar sua mensagem Não podemos nos calar Venho percebendo cada vez mais que o Senhor deseja que falemos Não tanto com palavras, mas com a vida, sobre sua bondade Reflexão Anjos estão à nossa volta Seja você um anjo para alguém hoje Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti Há exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça agora o seu pedido para Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém